Limpa, corte de custos, você pode ficar preocupado quando você escuta um termo desse, né? Parece que o Atlético vai passar novamente por um desmãs, como aconteceu, por exemplo, no fim da temporada de 19, início da temporada 2020, onde o Atlético perdeu 16 jogadores. Mas o processo que vai acontecer no Atlético, e não só no elenco, no clube como um todo, ele é bem diferente do que traumatizou a torcida do Atlético. A gente vai ver o Atlético cortando gastos. E existe no futebol uma diferença muito grande entre gastos e investimentos. Informação do nosso amigo e parceiro de Camisa 39, inclusive se inscrevam no Camisa 39, Vinícius Furlan, que o Atlético tem mais de 100 jogadores inscritos no BID. Independente se o clube que esse jogador está emprestado pague o salário ou não, é um gasto que se tem quando esse cara volta de empréstimo. Em algumas situações específicas contratuais ali. Então o Atlético, ele está buscando não gastar mais dinheiro com jogadores que não dão retorno. Porque, assim, você pode ter jogadores emprestados, como essa temporada a gente teve o Bissoli fazendo um bom campeonato brasileiro pelo Havaí. O Nicolas fazendo uma boa Série B pelo Grêmio. Você teve mais quem? Jogadores ali pontuais, sabe? O próprio Fabinho fez uma Série B ok pelo Série B. São jogadores que podem despertar interesse de um mercado árabe, de um mercado da Série D ali do futebol europeu, um mercado ucraniano, ucrânia não, que está complicado agora, mas um mercado que pode gerar uma negociação ali. Um mercado dinamarquês que vem olhando para o futebol brasileiro com mais cuidado ultimamente. Então, assim, o Atlético, ele não quer ficar com o jogador no time B do Botafogo. O Atlético não quer ficar com o jogador emprestado no Vitória. E o Atlético está certo em relação a isso. Se é um jogador da base, que precisa de experiência, que precisa de rodagem, mas o Atlético, ele já está buscando o retorno desse jogador, não, beleza, você vai ser emprestado aqui, mas você vai voltar. Ah, show de bola. Show de bola. Isso aí eu sou super a favor, isso aí eu estou super de acordo. Mas ter um elenco inchado, ter uma folha salarial inchada, não faz sentido. Não faz sentido. Então, assim, quando a gente fala, ah, o Atlético vai fazer uma limpa, tem que ser feito. Até no elenco principal mesmo. O Atlético, ele pode ter um elenco de 30, 32, 35 jogadores, que eu acho que acaba sendo um número equilibrado, mas são 30, 35 jogadores competitivos. Óbvio que dentro desses 35, você vai ter níveis diferentes. Você vai ter o Fernandinho e você vai ter o goleiro reserva, que a gente nem sabe quem vai ser na próxima temporada. Mas o Atlético, ele está olhando, por exemplo, os jogadores emprestados e está percebendo ali boas situações, cara. O Atlético negociando o Nicolas, o Atlético negociando o Bissoli, a gente fala de uma grana que evita, por exemplo, um Calvin ser negociado. Evita, por exemplo, um Bento ser negociado. Vocês já pararam pra pensar nisso? O Atlético ainda é um clube que depende de venda de jogador. O Atlético, ele ainda é um clube que, se a gente olha assim, do macro, da onde vem receita do Atlético? O Atlético não tem um grande patrocinador, o Atlético não é SAF, o Atlético não tem um plano de sócio-torcedor de 70, 80 mil pessoas, como outros clubes têm. O Atlético tem uma renda muito forte a partir das premiações de campeonato. Isso vai muito do retorno esportivo que as campanhas recentes do clube, elas vêm dando. E é muito maneiro você perceber que o sucesso esportivo do clube, ele vem sendo benéfico pra manter as contas do clube saudáveis, então assim, tô super de acordo. E também da venda de jogadores. Essa temporada, por exemplo, passou quase imperceptível, apesar de eu lamentar muito. A venda do Lucas Fasson foi importante. Na temporada que vem, repito, Nicolas, Bissoli, a gente já bota ali no balanço de 2023. E, assim, foram jogadores que acabaram se valorizando em outros clubes. Mas, por exemplo, Iago César no Guarani, não tem por que o Atlético pagar uma grana nele, sabe? E quando eu digo grana, cara, seja uma parte pequena do salário. Se o Atlético conseguir fazer uma limpa considerável, a gente fala de mais receita. E mais receita pode significar mais reforço. Mais receita pode significar um Atlético mais preparado para quando situações de mercado acontecerem. E o que eu digo quando situações de mercado acontecerem? Pô, aparece um destaque do campeonato argentino. Por 10 milhões. Ah, não, beleza, mas a gente fez esse corte aqui, a gente tem mais grana. A gente tem mais investimento. Em 2016, o que... Em 2016, não. Em 2019 para 2020, o que aconteceu? Aconteceu que o clube enxergou que era a hora de vender aquela geração, faria uma pausa no investimento e depois retornaria mais forte, que não dava para segurar aqueles jogadores. Não dava para segurar a Bruna. A proposta que chegou pelo Léo Pereira não dava para segurar. A proposta que chegou pelo Rony não dava para segurar. Então, assim, ali o clube não tinha muita opção. Ou fazia uma reformulação, ou fazia uma reformulação. O que não vai acontecer na temporada do Atlético de 2022 para 2023. Não vai acontecer uma reformulação, gente. A base do Atlético, graças a Deus, é a mesma. Uma base que, por exemplo, essa temporada não teve pré-temporada, ano que vem vai ter. Ah, mas é com o Paulo Turra. Mas já é um mérito. Você vai conseguir. mesmo sendo um time que você não gosta muito do estilo, ser um time melhor de um estilo que talvez não seja tão popular. Sabe? Ah, não gosto de ver o Atlético sendo reativo. Não gosto disso, não gosto daquilo. Tudo bem. Você pode não gostar. Mas se o Atlético for um time reativo, mas um bom time reativo, ele já dá passos importantes na temporada. Então eu sinto assim. Por exemplo, Canobio foi um jogador que não foi tão bem. Na temporada. Ele vai ter uma segunda oportunidade. Ele não vai ser descartado. A limpa não alcança ele. A limpa, repito, alcança hoje um terceiro escalão do Atlético. A limpa hoje alcança o Mingote, que vai ser emprestado para outro clube, porque talvez o Atlético veja uma possibilidade de negociação no futuro, ou até mesmo de utilizar o garoto. Mas já Aderson e Denner? Não tem porquê. Não tem porquê. O Atlético, ele vem crescendo, vem evoluindo, e mesmo com as informações que não vão acontecer, grandes investimentos, o que eu ainda suspeito, porque eu acho que podem aparecer situações de mercado que esses investimentos, eles vão poder ser feitos. Eu acho que o Atlético, ele, assim, vai ter um elenco equilibrado. Ele não vai ter um elenco inchado. Ele vai ter uma folha salarial pronta para fazer novos investimentos. E ele vai ser um clube mais limpo. E assim, não que esses jogadores sujam o clube. Mas vai ser um clube mais... as coisas no lugar, sabe? Eu acho que ainda falta um pouco isso. O Atlético, ele teve mudanças de patamar em sequência. Então você ainda tem jogadores de 2016, sabe? Esse é o meu ponto. O Atlético de 2022, ele mudou muito do Atlético de 2016. Que também era outro desde 2019. Também era outro desde 2021. Então você tem várias gerações de Atlético, meio que misturadas. E assim, gerações de Atlético que tiveram valores e momentos diferentes, em situações diferentes, em contextos diferentes. Só que no contexto atual, talvez a geração 2016 ou a geração 2021 não faça mais sentido. E a geração 2023, ela precisa ser ainda melhor. A gente está falando de um cenário que a gente vai encarar talvez a temporada mais difícil do futebol brasileiro em muito, muito, muito tempo. Os clubes que estão subindo financeiramente estão num cenário mais positivo. O Atlético, ele vive um momento ali mais vendo seus concorrentes num patamar mais próximo, mas também está difícil de alcançar Palmeiras e Flamengo. Então, assim, o Palmeiras está até mais fácil. A gente elimina o Palmeiras e a Libertadores, mas principalmente o Flamengo, financeiramente. Então, assim, até para facilitar o trabalho da comissão técnica, eu acho que tem que ter um número ali reduzido, 30, 35 jogadores. Você tem possibilidade de ter alguns jogadores da base, que é algo que a gente incentiva muito aqui. Não é para descartar a base e só usar os jogadores contratados. Muito pelo contrário. É para utilizar a base. Beleza? Mas em 4, 5 vagas ali no elenco. As outras 30 são de jogadores mais cascudos, são de jogadores mais prontos. Ah, mas, pô, em algum momento o Juninho pode entrar no jogo? Pode. Mas você precisa ter equilíbrio. E quando você tem 115 jogadores na sua folha salarial, de alguma maneira, você está desequilibrado. Então, assim, apoio muito o movimento que o Atlético vem fazendo. E acho que vai ser um movimento que vai abrir muitas portas. A gente tem que tomar cuidado de não avaliar mal essa janela do Atlético. Pode ser uma janela de entender brechas, entender investimentos pontuais. e a partir daí a gente ver situações mais claras. Ah, a gente jogou os primeiros 6 meses, que são 6 meses mais acessíveis, primeiras fases libertadores, estadual e tudo mais. Viu que precisa de um atacante. Esse atacante vai chegar. Mas, pô, a gente contratou um jogador num preço X e esse jogador se adaptou rápido. Então, a gente não vai precisar atrás de um zagueiro. Vocês entendem como, às vezes, é o mercado? Talvez o investimento mais grosso venha no meio do ano. Só que, pra esse investimento acontecer, a gente precisa ter tudo muito bem definido. E não dá pra ter tudo muito bem definido com 115 jogadores. Então, não é desmanche. É uma limpa. E é uma limpa necessária. Valeu?